Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, parceiro. Estou aqui com o meu parceiro Gildo. Estou com esse espaço aqui. Eu queria fazer alguma coisa aqui para ocupar esse espaço. O que eu posso fazer, meu amigo Gildo? Para ocupar esse espaço? Aqui a gente fala que a escaneira... Já tem 40... 40 com 1,32m de altura. 1,32m dá mais ou menos aonde? Mais ou menos aqui no rodaferto. Do certo até o mesmo. Pronto, no caso ele vai pegar esse quadrado todinho aqui, colando nesse móvel, é? É, colando no móvel aqui, 40 centímetros. Aí vai ficar com quantas pateleiras aí? Vai ficar com 3 pateleiras. Como é, mais ou menos, as 3? O fundo segundo. Quantos centímetros de uma para a outra, mais ou menos? Vai ficar... 30 centímetros de uma para a outra. 30? Bota aí mais ou menos para a gente ver, por gentileza, na treina. Pronto, 35. Aí o fundo, vidro, espelho, né? Espelho, fundo espelhado, pateleira de vidro. E uma porta de vidro. E a porta de vidro. Olha aí, pessoal, uma dica. Para colocar as passinhas e a avançada. Da melhor qualidade, ou seja, para aproveitar esse espaçozinho que tem aqui, ó. Porque aqui está o móvel. Aí ele vai aproveitar esse espaço aqui e fazer uma cristaleira, uma mini cristaleira, na realidade. Fica a dica. Um forte abraço. Cuida!